E querendo completar o novo evento, chamar amigo de volta que acabou de chegar entre a parceria do Free Fire com a Venom? Fala tropa, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Evolução Urbana. Pra você que não me conhece, eu sou o China e antes de mais nada já quero deixar aquele salve pra todos vocês. E tropa, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí todas as formas pra você estar conseguindo completar esse evento, chamar amigo de volta, mesmo sem ter amigos pra estar chamando. Então fica nele até o final do vídeo que eu vou estar te mostrando absolutamente tudo e o passo a passo. Então vamos que vamos, bora que bora, dale que dale, tropa. E aí família, então tamo aqui dentro do jogo e acabou de chegar aqui e começar na verdade o evento Chama Pra Carnificina, né? Mais conhecido aí mundialmente como chamar amigo de volta. Então nesse vídeo eu vou estar te mostrando aqui as formas pra você estar conseguindo completar esse evento e receber aí, ter a chance de ganhar tickets de diamantes aí e participar dos próximos eventos que tiver aí de diamante royale, beleza? Então ó, vamos clicar aqui pra gente tá verificando, ó, tempo de carnificina. Aqui que é dessa parceria que teve com o Free Fire aí, junto com a Venom. Aí vindo aqui pra baixo, ó, tá vendo chamar pra carnificina? Aqui então tá esse evento. O período dele vai de hoje, né? Dia 12 do 10 até o dia 17 do 10. Então a gente tem basicamente aí uma semana pra tá completando. E como que funciona basicamente, né? Você vai precisar de amigos aí pra tá conseguindo completar. Mas calma que eu vou mostrar uma forma, mesmo você não tendo amigos, pra você tá conseguindo completar esse evento. Bom, aqui ó, o tempo de carnificina pra uma pessoa que não entra no Free Fire e já faz uns 15 dias, ela recebe isso daqui desde que utilize o código da outra pessoa. E a pessoa que foi chamada por esse amigo que tem uma conta que já faz uns 15 dias que não entra, vai tá conseguindo completar aqui. Vai precisar nos necessários aqui sete amigos pra tá chamando de volta. Eu vou tá ensinando agora quais são as formas pra você tá conseguindo completar esse evento. Bom, primeiramente você vai ter que vir aqui, ó, nesse íconezinho com duas pessoas aqui. E daí então, tá vendo que aparece aqui, ó, chamar de volta? É aqui que você vai clicar e aqui vai tá mostrando aqui, ó, contas de pessoas que não logam alguns dias atrás, que estão inativas, tá vendo? 30 dias, eu já vou tá mostrando esses aqui, como que você vai tá fazendo pra sempre conseguir completar esse evento tranquilamente, não ficar dependendo aí de outras formas, mas sim ter uma forma garantida pra conseguir coletar sempre. Então, ó, dá pra ver aqui que tem bastante gente que já faz dias mesmo que não logam, mais de 15 dias, isso é muito bom. Mas então, antes da gente utilizar essas formas aí de chamar esse pessoal que não loga faz tempo, eu quero que você vai copiar o seu ID aqui, você clica no seu perfil, vai tá copiando o seu ID aí de jogador, e daí então a gente vai tá partindo pro Google. Com o ID copiado, vamos partir pro Google, troca. Aí então aqui no Google, você vai digitar aqui, Free Fire Jornal, chamar de volta, tá vendo? Clica aqui, que aí então vai ser através desse site aqui, que você já vai tá tendo grande chance aí de tá conseguindo completar, mesmo sem ter amigos. Dá uma rolada aqui pra baixo. Ai, que delícia! Eita, meu parceiro, o que que é isso? Mas então vem aqui pra baixo, e daí você vai digitar o seu ID. Tá vendo aqui, ó, que um monte de galera tá colocando ID? Por quê? Porque outras pessoas que não logam faz tempo no Free Fire, elas vão tá utilizando desses ID aqui, pra tá sendo chamada de volta, e aí elas coletarem aqueles diamantes lá, que eu mostrei pra vocês que elas ganham, por não entrar no Free Fire já faz um tempo, e você, por tá chamando alguém que não entra faz tempo. Aí, tá vendo aqui, ó, coloca seu ID, você simplesmente vai colocar e apertar aqui em pedir ajuda. Pronto! Agora é só aguardar, porque o seu link vai ser compartilhado aqui junto com esses outros, e depois você pode ficar tentando fazer isso mais vezes, pra ter mais probabilidade de que as pessoas acabem utilizando o seu código. Tranquilo? Essa é a primeira forma. Agora vamos voltar pro jogo, que eu vou mostrar uma que é mais garantida ainda, pra você tá conseguindo coletar. Então, beleza. Vou tá mostrando aqui pra vocês qual que é essa outra forma. Mas, tropa, também você pode tá deixando aí nos comentários o seu ID, o poder da divulgação, ele é muito grande, então você pode tá deixando aí nos comentários o seu ID, mais especificamente, porque vai ter gente que vai acabando utilizando ele, então você vai tá sendo beneficiado, e ter como completar esse evento também, com maiores probabilidades. Beleza, família? Então, vamos lá. Esse próximo método aqui, que é garantido, e que eu sempre utilizo faz tempo, porque assim eu não tenho preocupação, eu já sei como funciona, é você criar contas boot, né? Como que vai funcionar? Você vai criar contas que vai deixar aí parado, pra especificamente sempre completar eventos desse tipo. Se você criar contas, você vai ter a certeza de que você sempre vai conseguir completar, porque assim como eu, se vocês não repararam, aqui ó, em chamar de volta, essas contas que apareceram aqui, são tudo minha, tá vendo? Shinon, Shinin, Shinai, tudo quanto que eu fiz aqui, boot aqui mesmo, que eu não logo, 30 dias, tá vendo? Que eu deixo especificamente, pra utilizar quando chega a esse tipo de evento. Essa é uma forma garantida aí, de você sempre tá conseguindo completar, e como que vai fazer? Você tem que criar uma nova conta, então ó, eu basicamente, vou sair aqui da minha conta do Free Fire, mas antes, copia novamente o seu ID, pra tá completando já esse evento aqui, e mostrar tudo completinho ali pra vocês, que realmente funciona. Copiado o ID, vou sair agora da minha conta do Free Fire, e daí, eu vou estar logando em uma outra conta minha. Bom, eu no caso, como já tenho várias contas criadas, pra vocês disseram, eu já tenho 14 contas, geralmente, é recomendado você fazer 12 contas aí, né? Porque tem eventos desse tipo, que a Garena, ela traz, e você precisa chamar 12 amigos de volta, eu já pra garantir aí, né? Caso eu acabe logando sem querer, em uma conta ou outra nesse período, e pra deixar, não deixar de completar o evento, eu criei 14 contas. já cria aí, o máximo de conta que você puder, pelo menos 12 aí, já vai ser suficiente, pra você tá completando, os próximos eventos, que chegaram do Free Fire, aí tranquilamente, desse tipo, de chamar amigo de volta. Né? É só você clicar em mais, e aqui, eu vou entrar em fazer login com o Google, mas caso você não tenha outras contas ainda, pros próximos chamar amigo de volta, então, cria a conta aí, beleza? Fio de Cristo. Aí, pra você criar, eu vou tá deixando um vídeo aqui, detalhadamente, onde eu mostro como criar a conta, pra entrar em outro servidor gringo, e aí, lá, eu vou tá mostrando passo a passo, de como fazer uma nova conta Google. Então, eu vou tá logando aqui numa conta, numa das contas minhas, e eu já venho. Bom, aqui eu tô logado, então, na minha conta, que eu não logo já faz dias, e que vai servir, pra tá completando esse evento aqui, ó. E aí, então, ó, eu sou uma conta, que já não logo faz tempo, então, a partir do momento, que eu vincular, o código da minha outra conta, que é a minha atual, eu vou tá recebendo aqui, sete dessas caixas aqui, de diamante royale, mais esses três aqui, que são temporários. Então, ó, como você vai fazer? Você vai vir aqui também, em amigos, ó, clicou aqui, chamar de volta. Aqui, você já vai verificar, ó, quando aparecer isso daqui, insira o ID do convidado, significa que essa conta, ela cabe aqui, nas diretrizes da Garena, então, pra tá sendo chamada de volta, beleza? Aí, você vai digitar aqui, o código. No caso, as pessoas que tem contas, assim como eu, ou que não logo faz tempo, e que é aquele site, que eu recomendei pra vocês, elas vão tá fazendo, basicamente, o seu ID. Vão tá copiando ele, vindo aqui, e colando. Prontinho, digitei, vou dar um ok, daí, ó, tá vendo que apareceu aqui, confirmar? Clicou em confirmar, pronto, o ID é inserido, corretamente. Tá vendo? Funcionou então, e eu já recebi, imediatamente, aquela quantidade, por tá nessa conta aqui, que não logo faz tempo, e depois a gente vai tá entrando, na minha conta principal, lá pra verificar, se também foi confirmado, e eu vou receber a quantidade, por ter chamado já um amigo. Vou clicar em coletar, pronto, ok. Agora, eu vou simplesmente fazer esse mesmo passo a passo aqui, pra todas as outras contas minhas, e daí, no final, vou tá retornando, pra mostrar pra vocês, que eu vou conseguir completar tudo. Mas, primeiramente, eu vou só voltar pra minha conta principal, lá, pra mostrar, se verificou ou não, se constou, e se chamar amigo de volta. Aqui, vocês viram que eu recebi, agora, vamos entrar na minha principal, novamente, e verificar. Ó, tropa, tô de volta aqui, então, e agora, vamos verificar lá, no chamar amigo de volta, se constou. Tá vendo que já veio aqui, ó, chamar pra carneficina, coletar, porque eu chamei um amigo de um amigo de volta. Então, ganho essa quantidade aqui, chamando três amigos, eu recebo essa, cinco, isso, sete, essa quantia aqui, né, e vou ter completado o evento. Aqui tá o progresso, né, o avanço do evento, só fiz um. Agora, eu vou fazer pra todos, ó, mas vou só antes coletar aqui, beleza, coletado. Agora, eu vou fazer simplesmente o mesmo passo a passo, pra todas as outras contas minhas, e aqui, eu vou tá vindo completando, pra cada uma dessas quantidades aqui, então, conseguir fazer esse evento, e avançar aqui, no nível máximo, sete de sete, beleza? Então, eu vou fazer isso pra todas, e eu já volto. Tô de volta aqui na minha conta principal, então, vamos verificar se completei ou não, esse evento chamar de volta. Tá vendo? A primeira foi a que eu coletei, e pronto, tudo completo. Bom, você pode coletar tanto por aqui, ou então, vindo aqui, ó, família, ó, naquela outra forma que eu mostrei pra vocês. Tanto faz, coletou lá, aqui também vai aparecer coletado, não são formas distintas, são exatamente as mesmas. E aí, agora, tá tudo completado, os sete amigos. E família, vou só, enquanto eu vou coletando aqui, eu vou falar que, eu tenho 14 contas, que eu tinha dito pra vocês, né? Ou seja, sobraram aí, sete contas, então, deixa aí o seu ID, nos comentários, que eu vou tá selecionando algumas pessoas aí, e tá utilizando as minhas demais contas, pra mim, tá, escolhendo aí, algumas contas aí, e tá utilizando as minhas, que eu não logo já faz alguns dias, porque tenho bastante conta aí, que eu não logo já faz alguns dias. Tranquilo? Ó, se vocês vêm aqui, ó, chamar de volta, vocês vão verificar, chinóx, é tudo minha conta aqui, ó, chininha, tem outro aqui, ó, saurigata, minha é minha, essas de 30 dias aqui, são tudo minha, tá vendo? Então, basicamente é isso, não tem muito segredo, essas são as formas aí, pra você tá completando, acredito que você vai conseguir, se seguir o passo a passo, faz as contas aí, de Cristo, pra você não ficar dependendo aí, de outras formas, e sim, assim como eu, sempre consegui completar, tranquilamente, até com sobra aí, sobrando contas. Então, muito obrigado, pra todos que ficaram até aqui, deixa o like, e se inscreve aqui no canal, não se esqueça, porque você vai tá me fortalecendo, e se fortalecendo, porque aqui os meus vídeos, são totalmente destinados, pra tá ajudando aí vocês. Tranquilo meus parceiros, fiquem todos com Deus, e até a próxima família, valeu!